Olá pessoal, tudo bem? Já viram como o nariz trancado prejudica bastante o nenê? Ele não dorme, ele não come, ele não amamenta. Para ele é bem complicado. Eu sou o Mauro e esse é o meu bebê Lourenço. E no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês como fazemos para lavar o nariz do Lourenço de um jeito bem tranquilo e confortável de forma que ele dorme, alimenta-se e tenha uma vida bem tranquila, uma vida bem saudável. Um grande abraço pessoal e venham comigo! Para esse procedimento utilizamos esse soro fisiológico Essa solução você encontra na farmácia Em qualquer farmácia perto da sua casa você vai encontrar E a seringa, no caso, de 10ml O que fazemos no primeiro momento? Deixamos a criança bem acomodada com brinquedos que ela gosta e fazendo sempre a variação de brinquedos para se distrair bastante Retiramos o êmbolo da seringa Está aqui Nós retiramos o êmbolo dessa forma aqui Deixamos para o lado o êmbolo Fechamos a parte de baixo da seringa Para que o soro não vaze Colocamos o volume de soro desejado aqui dentro No caso do Lorenzo, como já tem um ano Eu uso para ele 5ml O volume normalmente utilizado para as crianças É de acordo com a recomendação médica Podendo ser entre 3 e 5ml Dependendo até 7ml Após feito isso Pega-se o êmbolo Conecta-se de novo na seringa Vira Faça assim E tira o ar que estava existente Ok? Na sequência, após a criança estar acomodada Da forma mais confortável possível Vamos utilizar uma toalha Então, de posto a toalha na mão O nenê bem confortável Passamos a toalha em volta ao corpo do nenê Assim Seguramos o nenê desse jeito no nosso corpo Seguramos a cabecinha Calma, meu amor Assim Seguramos E fazemos assim Aqui, nariz bem lavado Secamos Deixamos a criança brincar mais um pouco Da mesma forma Repetimos o procedimento Retiramos o êmbolo Colocamos o soro Conectamos Assim De novo Passamos a toalha no nenê Seguramos Marina contrária agora Seguramos a cabecinha aqui E fazemos assim Seguramos E está pronto Esse procedimento Ele pode ser realizado Duas a três vezes ao dia Ou de acordo com a orientação do seu pediatra Então Essa seringa é a ideal para se utilizar Essa seringa Outra que não tem em sua ponta Aquela haste preta Ela não é utilizada Ela é usada somente e apenas Para dar medicação Na boquinha do nenê Eu lembro a vocês Que o soro fisiológico Ele deve estar em temperatura ambiente Caso não esteja Reserve o volume a ser utilizado Em um recipiente Leve ao microondas Por três a cinco segundos E utilize na sequência Queridos Espero que vocês estejam gostando Desses conteúdos Por gentileza Curtam Comentem Compartilhem com seus amigos Todas as quartas-feiras Eu estarei trazendo vídeos Que espero estar ajudando A cada um de vocês No seu cotidiano Tá bom? Um grande abraço a todos E até a próxima pessoal Tchau Tchau